Maria muito sapeca, essa menina não sei não Como é que essa Maria desce tanto até o chão Preste atenção galera, eu vou mostrar como é que faz Aumenta o paredão que a Maria desce mais Minha vez, o moral de vai acabar Desce, desce Maria, desce, desce Maria, desce, desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha, sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha, sobe, sobe Milinha Desce, desce, desce Maria, desce, desce Flavinha Desce, desce Carlinha, desce, desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha, sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha, sobe e sobe Milinha Ai, mirou! Que swing gostoso! Alô, meu pivetônico! Fabinho Papazone, sucesso, sucesso! Desce comigo, vem! Maria muito sapeca, essa menina não sei não Como é que essa Maria desce tanto até o chão Preste atenção galera, eu vou mostrar como é que faz Aumenta o paredão que a Maria desce mais Vem! Desce Maria, desce, desce Flavinha Desce, desce Carlinha Desce, desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha Sobe, sobe Milinha Desce, desce, desce Maria Desce, desce Flavinha Desce, desce Carlinha Desce, desce Marinha Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha Sobe, sobe Milinha Eita, solinho, pão da gota Põe, põe, choo Traga a bebida, mirou Ah, Valentim